A Câmara de Vereadores de Farroupilha entregou durante sessão solene nesta segunda-feira à noite o certificado estudante destaque do ano. O plenário do Legislativo Municipal esteve completamente lotado. Por professores, pais e familiares dos alunos homenageados. A sessão foi marcada por muita comemoração e abrilhantada pela apresentação do coral Santa Cruz da Escola de Nova Milano. 36 estudantes de 7 escolas foram agraciados com a homenagem. Cada um deles recebeu das mãos do prefeito municipal uma medalha e do presidente da Câmara de Vereadores o certificado estudante destaque de 2019. É um orgulho imenso, não é? A gente poder homenagear esses alunos e a importância é máxima como exemplo de que a educação é importante e que a gente possa oferecer para todas as outras crianças de que é importante estudar. A Escola de Caravaggio com muitos alunos, quase a metade. É verdade, isso é verdade. Foi assim até um espanto para nós. Nós tínhamos outros alunos que não conseguiram, na verdade, por alguns itens não conseguiram ultrapassar. Tinham vários outros, mas foi muito bom o nosso número de alunos representando aqui nessa homenagem hoje. No dia a dia, tanto para os professores quanto para a comunidade escolar, esse ato se reveste uma grandeza especial? Sim, porque os alunos passam a se dedicar mais, sabem que é importante a dedicação, o estudo, a cooperação, a família também se interessa a ajudar os seus filhos. Com certeza é muito bom. E claro que a educação se constrói escola e família unidas? Sim, com certeza. Eu acho que essa é a base, principalmente da comunidade de Caravaggio e de todos que estão presentes nessa escola. Eu acho que de todas as escolas, enfim, não é? É quando a gente vê o resultado, o produto. E eu acho que esse dia foi isso que a gente pode dizer, não é? Família e escola juntos. Muita felicidade no coração, sentimento de missão bem cumprida. Ah, sim. Muito bom mesmo. E tomara que tenhamos outros anos, outros alunos também homenageados aqui. Muito bom estar aqui, muito orgulho de nossos alunos, da nossa escola e de todos os alunos do município. Claro que muito orgulho também do nosso coral que se apresentou, deixou a gente, enche o coração. Essas crianças valem a pena, a educação vale a pena e a educação municipal está de parabéns. É um trabalho que é fruto de união da família, dos professores, da escola. É construído a muitas mãos? Tudo é construído com muitas mãos. Nada se faz sozinho. Então, professores, direção, funcionários, alunos, pais, todos juntos é que fazem que a gente possa fazer a diferença no mundo. Esse resultado no dia a dia tem um impacto também positivo que dá mais ânimo ainda na caminhada, diretora? Eu estava comentando, esse ano nós tivemos o privilégio de termos cinco alunos que preencheram os critérios que estão na lei. Então, nós estamos muito felizes, os professores muito orgulhosos. E é uma satisfação nós estarmos aqui nesta homenagem da Câmara de Vereadores e que tenham mais iniciativas deste modo, porque isso incentiva a educação, valoriza o nosso trabalho e valoriza o empenho de todos que participam desse processo. E a Santa Cruz só fazendo história bonita? A gente procura, como todos os professores do município, a gente sempre procura fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. E é muito orgulho dos nossos alunos estarem aqui hoje. E parabéns à Câmara de Vereadores e ao vereador que criou esta lei, que foi o Vandré, parabéns, porque é muito bom a gente poder homenagear os talentos e os alunos estudantes destaques. Mas, com certeza, eu acho que hoje é uma noite de júbilo e é exatamente por isso que a gente está aqui. E o que eu vejo, assim, que hoje ficou evidente, são as questões, assim, em que envolve a escola. A escola, ela é um ambiente extremamente alegre. É uma escola, além de ser um ambiente desafiador, ela é extremamente alegre. Foi o que a gente teve a possibilidade de ver aqui. A missão da escola, a gente sabe que é de ensino-aprendizagem e eu aprendo quando eu ensino e eu ensino quando eu aprendendo também. Então, essa relação é uma das grandes missões da escola. E a gente vem e pode ser observado aqui hoje, essa noite é um exemplo disso que a gente acabou de comentar. E o que eu vejo também é que vale a pena a gente salientar a participação dos pais. Eu acredito que uma escola em que a participação dos pais é efetiva, quando os pais e a comunidade conseguem ter, entender esse sentimento de pertencimento, com certeza a escola é outro estabelecimento de ensino. Por quê? Porque é a comunidade, é os pais, é o CPM, são os professores, as equipes diretivas, nós da Secretaria, Prefeitura e Municipal, trabalhando com o mesmo objetivo, com uma mesma organização, com o mesmo caminho. transformar o quê? Os nossos alunos em cidadãos, cidadãos prontos para assumir o seu lugar numa sociedade. É para isso que a gente está aí e é para isso que a gente acredita tanto na educação. É que se realmente futuro cidadão, uma sociedade plena de conhecimento, plena de autonomia, pela, pelo efetivo cidadão que se transformou através de uma escola, não veja outro local que não seja realmente a escola. Esse lugar em que habilite essa pessoa a se transformar num cidadão. É por isso que eu acredito tanto na educação e é por isso que eu acredito tanto na figura do professor, porque é ele que trabalha com esse potencial, com esse diamante bruto, que é o nosso aluno que vai ser lapidado e vai se transformar nesse cidadão, que vai transformar a sociedade naquilo que a gente acredita tanto, que é uma situação, é uma sociedade em que transformada, em que realmente possa ser transformada, possa ser trabalhada com verdadeiros cidadãos, com verdadeiros seres humanos. A sociedade precisa disso e a escola é o lugar potencial para que isso aconteça. Cada vez mais, secretária, a educação necessita do toque humano. Com toda certeza. Pensar no humano, no ser humano, é essencial, é o fator primordial para a escola. E eu vejo que se a sociedade é o que é hoje, é porque a escola talvez deixou de ser aquele lugar que um dia ela foi. E isso a gente tem que reconhecer, isso a gente tem que ter como crítica. Nós que somos gestores da educação. Mas esta educação, ela está se transformando. Os professores, através das suas formações, da sua diversidade, esse respeito com que a escola pública acolhe os nossos alunos, com toda certeza vai humanizar. E essa humanização, ela passa pela escola, mas passa também muito pelas questões, pelas ações e pelas atitudes que cada um tem dentro do estabelecimento de ensino, dentro da escola. E claro, tudo isso é fortalecido pelos nossos pais, e isso também é fortalecido por toda uma comunidade escolar, que realmente um dia, através dos seus segmentos, vai dar robustez a toda uma sociedade. É isso que a gente quer. Simples, simples. Mas é isso que a gente quer. E que a gente pense que a educação possa ter e possa chegar lá. A décima edição do Certificado Estudante Destaque do Ano contou com a participação de sete escolas de Farroupilha. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamat. Tchau, tchau, tchau. Tchau.